Fala gente boa do meu canal motoboysoldador.pt, vamos que vamos moçada. Gente boa, estou aqui em Matosinhos, nessa festa que está tendo aqui na feira Senhor de Matosinhos, eu vou deixar na descrição do vídeo aí um vídeo que eu fiz aqui no ano passado, gente boa. Eu só não fiz um novo vídeo aqui na festa Senhor de Matosinhos para não ficar aquele vídeo repetido, entendeu gente boa? Mas vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo a filmagem que eu fiz aqui no ano passado. Essa festa começou no dia 24 desse mês passado, vai até o dia 16 de junho agora, vai até o dia 16, entendeu? Vou deixar na descrição do vídeo também um linkzinho aí para vocês entrarem, para saber sobre a festa aqui mais completa, entendeu gente boa? Gente boa é o seguinte, eu estou aqui com o meu parceiro aqui, o Billy, todo mundo já conhece aí do canal aí, que é o youtuber Billy, estou aqui trocando ideia com ele aqui, eu venho aqui comer aqui um kebab aqui na festa Senhor de Matosinhos, só para vocês verem meu kebabzinho aí, vou deixar os inscritos aí com água na boca, muito top mesmo um kebabzinho aqui. Gente boa, vim cá trocar um pouco de ideia com o Billy aqui, porque o Billy vem ajudando muito aqui no canal aqui, como eu dei a dica para ele, para vocês se inscreverem no canal dele, ele vem ajudando muito, por quê? Eu não consigo estar interagindo com todo mundo, é muita gente procurando informação, tudo, não consigo. O Billy está sendo um auxílio me ajudando. Então, o que eu falo para vocês? Se inscreve no canal do Billy aí, porque o Billy, como ele tem mais tempo do que eu para poder responder, ele vai dar uma força para vocês aí. Eu já dei a dica para ele, o que ele tem que ajudar, rapaziada? Ele tem que ajudar com o quarto, ele tem que ajudar com o trabalho, ele tem que ajudar dando informação em questão de quando a pessoa chega, como conseguir tirar os documentos fácil, fácil a questão é sem estar pagando dinheiro, assessoria, ninguém, sem estar gastando dinheiro com isso ou com aquilo. O Billy também está na corrente do bem comigo, ele não está cobrando nada de ninguém, ele está mesmo na correria, fazendo a mesma coisa que eu já expliquei para ele como eu faço o meu canal, ele está fazendo aí também o canal dele. Então, se inscreve no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo aí, é só dar um toquezinho no Billy. Ô Billy, mostra aí para o pessoal a visãozinha aqui da festa do Senhor de Matosinhos, para o pessoal ver aí. Enorme. Vai até que dia? Vai até o dia 16 de junho. 16 de junho. 16 de junho. Ô Billy, é o seguinte, eu queria que você falasse para o pessoal do canal aí como é que está a sua adaptação aqui depois de sete meses que nós gravamos o vídeo, já tem mais ou menos quase um ano que você está aqui, né? E queria que você contasse para o pessoal do meu canal aí como é que foi a sua adaptação, como é que está sendo o seu dia a dia. Conta um pouco sobre você aí, dá um toque na galera aí. Tamo junto. É isso aí, Bilão. E aí, tudo bem? Tranquilo. E aí, pessoal, tranquilo? Aí, ó. Hoje nós estamos aqui só de boa no kebab. Só no kebabzinho aí, né? Ó, esse aqui tá... Tá top, hein? Tá top. Então, hoje eu e o motoboy estamos aí de rolê. Tirar um dia também para a gente, né? Dar um rolê também, não é só trabalhar não, que a gente trabalha aqui bastante. Inclusive o pessoal comenta muito, pô, o motoboy não consegue me responder. Pessoal, ele tem mais de 23 mil inscritos no canal, ele trabalha, tem a família dele, não tem como mesmo. Até para mim que ainda estou chegando nos mil inscritos, é meio difícil de responder todo mundo, mas chamando no WhatsApp ou nos comentários do vídeo do YouTube, a gente tá sempre interagindo com vocês, não tem erro. E vou contar um pouquinho aí da experiência minha desde quando eu cheguei, ou até mesmo do primeiro vídeo que eu gravei com o motoboy há sete meses atrás, de como tá sendo minha adaptação, como que foi, né, minha adaptação, como que foi em relação a trabalho, e assim pessoal, quando eu cheguei aqui, a minha primeira oportunidade foi na restauração. Eu trabalhei três dias em Matosinhos, numa restauração. Eu, para falar a verdade, vou ser bem sincero, não gostei, mas assim, para quem chega, é um, de primeiros empregos é ótimo. Para você não ficar parado, ficar gastando dinheiro que você trouxe do Brasil, aí às vezes acaba o dinheiro e você fica aí na corrida e não sabe o que fazer. Aí logo após, eu fui para Uber, para mim foi ótimo, tranquilo, você tá na rua, conhece bastante gente, faz muito contato, foi top. Aí agora, graças a Deus, abriu uma porta de emprego, eu tô trabalhando em empresa, que não é aqui em Matosinhos, trabalho numa empresa, de segunda a sexta, tranquilo, de boa. Aqui em Portugal, a carga horária é 40 horas semanais, no Brasil é 44, ou seja, se no Brasil você trabalha das 7h às 5h, aqui você vai trabalhar das 8h às 5h, se o seu horário for de segunda a sexta. E eu trabalho esse horário, das 8h às 5h, segunda a sexta, uma hora de almoço, já tenho meu contrato, tudo certinho, tudo dentro da lei. E não foi difícil, tão difícil achar, igual muita gente fala, não foi tão difícil. Você tem as suas primeiras documentações, você já pode correr atrás, não tem problema. E sobre minha adaptação, aqui eu vou falar a verdade, não foi difícil, a única coisa que foi difícil mesmo, foi sobre entender algumas coisas que eles falam por ser muito rápido, o jeito deles falarem, mas você acaba se adaptando rápido. Algumas palavras mudam, sim, algumas palavras mudam, e foi fácil. A única coisa assim que mais pesou pra mim foi o frio, que no inverno aqui é muito frio mesmo. E como eu trabalhava na rua, eu sofria muito por causa do frio. Mas em relação a isso, foi tranquilo, aqui tem muito brasileiro, aqui tem muito brasileiro, né Roberto? Você vai na padaria, tem brasileiro, se você faz entrega, tem brasileiro, se você vai na praia, você vê gente da camisa do Corinthians, do Flamengo, da seleção, aqui tem muito brasileiro. Do Cruzeiro, muita do Cruzeiro. Eu vou falar, do Galo também. Meu, aqui tem muito, tem muito brasileiro, então nessa parte de adaptação, pra mim foi tranquilo, graças a Deus. Já agora, o Billy, o seu trampo lá, o que você tá fazendo? O que você trabalha? De que? Então, eu trabalho numa empresa que faz a parte de, faz colchão, faz cobertor, eu fico mais na parte onde faz colchão, eu opero máquina, e pra mim tá sendo bom. Lá no Brasil eu já trabalhei com isso, e aqui eu tô enriquecendo o meu currículo, e é óbvio, eu tenho plano sim. No Brasil, eu sou técnico de segurança do trabalho, certo? Eu já sou formado, e aqui eu pretendo fazer um curso aqui, porque o curso aqui, ele vale pra toda a Europa. Na verdade, acho que, talvez, eu não sei se vale pro mundo inteiro, mas a Europa inteira aqui é válido. Ele vale pra toda a Europa, e é bacana, eu vou fazer o curso aqui também, técnico de segurança do trabalho, e pretendo também fazer o curso de solda futuramente. Eu penso em fazer. Fazer o curso de solda, né? Fazer o curso de solda. É, porque você viu que nessa área da soldadura aí, é uma área muito top, né? Que tá precisando no mercado muito, e é uma área que dá dinheiro, né, cara? Não, é bacana. Meu pai é soldador, minha irmã é soldador, eu sou o único que foi pra área de segurança do trabalho. Exatamente, você tá falando comigo, família toda soldador, só eu sei que não é soldador. Mas só que, ô gente boa, eu aqui, pra contagiar ele aqui, ele vai acabar virando soldador, porque, o que acontece? A família, ele já é soldador, ele fugiu, ele foi pro técnico de segurança do trabalho, só que agora é do meu lado aqui, agora ele vai acabar sendo soldador, vocês vão ver. Breve, breve, você vai ver, Billy soldador. E sobre o canal, foi assim, ó, no começo, eu nunca me senti bem em frente às câmeras, mas assim, comecei a gravar os vídeos, acho que já tá passando uns 40 vídeos lá no meu canal, comecei a pegar gosto, o Roberto tá sempre me incentivando, ó Billy, grava sobre, vê se você consegue gravar sobre pessoal que chega e precisa de quarto, pessoal que precisa de trabalho, tô fazendo agora uma série no meu canal sobre centros empresariais, porque no meu canal, eu só não falo de religião, futebol e política, só isso, pra não dar polêmica, porque eu não gosto muito de polêmica. E então, eu vou falar de tudo, é, quando você chega, se você precisar de hostel, eu vou, já tem conteúdo disso, tem conteúdo de PB4, tem ponto turístico, tem conteúdo de trabalho, de, de, agora eu tô fazendo uma série de distritos empresariais, entendeu? E tamo aí na correria, é como eu falo, não dá pra atender todo mundo, toda hora, porque a gente tem nossa correria, eu trabalho na empresa e faço a Uber Eats à noite, mas eu tô sempre, chama no WhatsApp, ou fala no vídeo aí, nos comentários, que eu tô sempre respondendo o pessoal. Não, é isso aí, Billy, é isso aí. Ô gente, bom, é o seguinte, o Billy tá na correria comigo aqui, e quem precisar aí de qualquer informação, é, dá um toquezinho no canal de lá, dá um toquezinho no canal do Billy aí, que o Billy vai ajudar com umas informações extras aí. Ô, Billy, é o seguinte, é, como a gente costuma falar, né, cara, vamos que vamos, boa sorte pra você lá com o pessoal no canal aí, entendeu? Boa administração no canal lá, vamos comer o nosso kebab aqui, porque o nosso kebab tá começando a esfriar, entendeu? Tá quentinho, mas se a gente ficar com muita conversa aqui, vai esfriar. Rapaziada, não se esqueça, vou deixar no link da descrição do vídeo, o canal do Billy aí, entra lá, se inscreve, troca ideia com o Billy aí, que o negócio pra mim tá ficando meio cabuloso aqui, não tô conseguindo dar conta não. Não, não dá, não dá. E o meu canal lá é vivendoemportugal.billy, ele vai deixar o link pra vocês, mas é vivendoemportugal.billy e tem muito conteúdo lá, já tá chegando, acho que já tá chegando nos 40 vídeos, tem muito conteúdo, e é isso aí, toda semana tem de um, é, no mínimo um vídeo, mas eu sempre tô soltando dois, é o mínimo um por semana eu vou soltar. É isso aí, Billy, fica com Deus, rapaziada, um abraço a todo mundo do canal aí, fica todo mundo com Deus, vou aqui agora comer meu kebabzinho aqui também, vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.